Olá, seus loucos, sejam bem-vindos a 2Player, eu vou se dar luz, não sei se vai precisar de luz. Estamos aqui com Eldering, faz tempo que eu não jogo, porque o jogo eu estou curtindo assim, estou curtindo, jogo um pouco em off também, estou curtindo o jogo. Vamos lá. Eu estou aqui na Murk Water Cave, vocês não querem. Tá bom. Pai, esse aqui deve estar muito fraquinho na verdade, porque faz muito tempo que tem isso aqui, provavelmente. Mas, vamos lá ver o que tem. Apertando para o lado está... Ah, é a Dora aqui da minha China. Pô, Dora, você está me atrapalhando, sempre me atrapalhando. E aí, você está me atrapalhando, sempre me atrapalhando, sempre me atrapalhando, sempre me atrapalhando. Pai, eu estou te atrapalhando, sempre me atrapalhando. Eu estou me atrapalhando, sempre me atrapalhando. O que é isso? Pai, eu estou me atrapalhando. Pai, eu estou me atrapalhando. Eu acho que ele vai ter boss, certeza, muita cara de boss. Tô com o alarmezinho. Acho que não tem mais nada mal. Caverninha rápida, né? Nem... Tchum! Tem boss? Ninguém? Tem ninguém? Caverninha assim... Se fosse um mercador, por exemplo. A caverna foi a mais sem graça que teve. Ah!